Na Santista, a gente tem feito um trabalho muito grande nessa parte de transformação digital, porque para mim, eu acredito muito que é fundamental para você implementar uma nova tecnologia, para você conseguir fazer inovação, é fundamental você ter as pessoas. Então a gente fez um trabalho muito grande com a Falcone, a Falcone tem uma parceria com a gente de vários anos. Primeiro a gente fez um projeto de cultura e transformação cultural, engajamento das pessoas, que é um trabalho bem longo e bem bonito realmente de fazer. E aí você percebe que as pessoas, claro que tem o apoio do líder, vem da alta liderança, mas você percebe que as pessoas vão se engajando e vão cada vez mais se motivando para fazer esse tipo de mudança, porque é uma grande mudança. Na parte do planejamento estratégico também, apoiado pela Falcone, a gente tem uma visão de longo prazo. E para isso, com a visão que a gente desenvolveu junto com a Falcone da estratégia da empresa, a gente desenhou a estrutura necessária para entregar e também as ferramentas importantes para a gente conseguir fazer isso. Então eu acho que é assim que a gente lá na Santista tem feito esse trabalho de transformação. A gente tem feito esse trabalho de transformação.